E olha só, o Partido Comunista da China derruba redes sociais de críticos do regime e a ditadura inclusive é acusada pela OMS de esconder números aí de uma suposta doença que a gente não pode falar a respeito, né? E então eles derrubaram aí mais de mil contas das redes sociais de críticos das políticas de enfrentamento a determinada doença e informou a agência de notícias é isso que informou foi a agência de notícias Associated Press, né? Então, falar desse governo aqui, falar a respeito disso é praticamente chutar cachorro morto, né? Poxa, isso aí é óbvio a todos O que acontece muitas vezes é que a grande mídia vai tentar atenuar essa situação vai tentar diminuir o que está acontecendo lá mas a grande verdade é que quando algum vídeo chega aqui até o ocidente é o quê? são de pessoas sendo humilhadas no meio da rua obrigadas a fazer o determinado teste lá do cotonete através de seus órgãos genitais, né? A gente vê o vídeo aí, uma mulher, né? um médico, médico, né? Enfim, um agente estatal abrindo uma perna, outro outra perna e o outro com o cotonete no meio da rua pra todo mundo ver ali e a mulher se debatendo e tudo ah não, vai fazer o teste, vai fazer o teste tá andando na rua aqui, né? pilhas de lixo se acumulando gente soldando portas de prédio pra ninguém sair ué, como que o pessoal vai então comprar comida? eles vão fazer entrega pela... não, não vão simplesmente estão soldando lá e já era e quando essas informações são publicadas quando a pessoa é encontrada acontece assim, né? o que chega até aqui é que só o perfil da rede social é retirado agora, o que talvez realmente esteja acontecendo com essas pessoas a gente não tem nem acesso a saber o que talvez aconteceu com os donos desses perfis aí né? porque até então, se já é difícil pra informação chegar até aqui só chega aquilo que é realmente o exagero do exagero talvez as pessoas que se arriscam falando isso muitas vezes acabam sofrendo alguns acidentes alguns problemas de repente tem um ataque cardíaco ali, né? a gente nunca sabe uma parada cardiorrespiratória ah, foi vítima aí da doença que assola o mundo oh, não não acredito sério justamente aquela pessoa que criticava e que passou imagens ao ocidente daquilo que estava acontecendo pô, né? que triste que triste